E dele aqui, dele aqui pessoal, então continuando aqui com as nossas videoaulas aqui do REST, show de bola. Só me dando um abraço lá para o pessoal lá da FAI, de Erechim, do Rio Grande do Sul. Aqui é o professor Rogério recebendo todas as videoaulas que vão ficar na biblioteca, todos os seus alunos. Obrigado, show de bola. E agora é o seguinte pessoal, vamos ver aqui, veja que o nosso servidor é um servidor REST, certo? REST Full aqui a gente está usando. E a gente já viu então que a gente está conseguindo acessar os dados todos através aqui dos métodos ou simplesmente chamando aqui o meu data snap aqui, conforme eu já venho mostrando para vocês. E agora como que eu faço para eu consumir esses métodos, criar uma aplicação que possa estar consumindo eles, tá ok? Veja que o meu servidor está rodando, certo? E agora quero criar um client. Pessoal, o interessante é que eles vão criar praticamente da mesma forma que a gente criou os demais, certo? Vamos criar aqui um VCL Forms Application mesmo, certo? Em que esse cara aqui vai ser o meu formulário server, certo? Então, está aqui então. Aliás, esse aqui vai ser o meu client, certo? Esse aqui vai ser o meu client. Já vamos salvar esse cara aqui dentro então de data snap aqui, o projeto 10. Veja que nós não tínhamos um client, tínhamos somente aqui o server. Criaremos o nosso client. E agora colocaremos aqui então o Form Client. Ele vai pedir o nome do projeto, o Project 10 Client, né? Ok? E aqui é o Group, voltamos aqui na raiz aqui. Group 10. Vou botar aqui o REST aqui, né? Beleza. Certo? Então temos aqui o meu server. Se tu quiser, tu pode estar renomeando ele aqui também. Está aqui então, F2 Project 10 Server. Portanto, pode fazer também, não tem nenhum problema. Vamos só fechar aqui e vamos dar dois cliques e vamos compilar isso aqui novamente. Tá? Pode estar fazendo isso aqui também. Ok. Beleza. Vamos startar ele. Tem que estar startado para eu poder criar aqui o meu client, certo? E agora, pessoal, dentro do client, selecionamos o client. Vamos usar o File, New, Order. E aí vamos pegar aqui dentro do DataSnapServer. Aqui, ó. O meu DataSnapRestClientModule. É esse cara aqui que nós vamos estar criando para a gente estar acessando ele. Tá ok? Pessoal, vejam que isso aqui é quase igual àquilo que nós tínhamos anteriormente. Quando a gente clicava aqui, criava um DataSnapServer, a gente vinha aqui e colocava o DataSnapClientModule. Como a gente criou um DataSnapRestApplication, então a gente está criando aqui agora um DataSnapRest, certo? Ou seja, ele já é preparado para mim ler as informações nessa arquitetura REST usando o JSON, certo? Já esse outro aqui, não. Esse outro aqui, vejo que o símbolo é igual, ó. Estão vendo aqui? O símbolo, tanto é que o símbolo é o mesmo. Só que esse cara aqui, pega então, ele se comunica com o servidor, certo? De uma forma normal, CPIP lá. E esse cara aqui vai se comunicar através do HTTP. Mas a programação, pessoal, que é praticamente a mesma, tá ok? Vamos dar um vídeo aqui. Por enquanto, estou fazendo o local mesmo. Vai ser Standalone mesmo. Aqui, vamos testar aqui a conexão. Ó, veja então que o meu contexto é DataSnap. E o RESTContext é REST. Tanto que quando a gente acessa aqui, opa, isso aqui foi o que a gente viu na aula lá do Facebook, né? Como ele disponibiliza, vocês devem estar lembrados. E aqui, então, aqui vocês viram que, olha só, é DataSnap REST, a classe e os meus métodos com seus parâmetros. Ou seja, pessoal, exatamente aquilo que está aqui, ó, certo? O seu caminho. Então, vamos finalizar. Finalizou. Vamos salvar tudo isso aqui. Vejo que estou já no Client. ClientMódulo1. Vejo que eu não estou nem mudando, que é para a gente não perder tempo, né? ClientClasses1to1, certo? E está, beleza. Vejo que ele já criou ele aqui. Esse cara aqui, ele vai fazer, então, a conexão. Como vocês estão vendo, ele já pegou aqui a porta 8080. Porque ele já detectou que lá, no nosso servidor, é 8080. Porque ele, se não tivesse ativo esse cara lá, ele nem sequer ia conseguir detectar, tá certo? Vejo que esse aqui, então, é um REST Connect. Não é um DBX, é SQL Connect, como a gente fez lá no DataSnap Server. Vejo que aqui é diferente, certo? Ele usa o protocolo HTTP, certo? Tem só, ou ele usa o HTTP ou o HTTPS. Vejo que não tem aqui TCP e IP, que nem tinha lá no outro, né? Vocês devem estar lembrados que lá o outro, a gente usava o TCP e IP. Usava aqui um driver, DataSnap aqui não. Então, é uma outra forma, então, dele se comunicar, ok? Mas, se tu olhar aqui no Client Classes, vejo que ele trouxe aqui, ó, exatamente todos os métodos que nós tínhamos lá no servidor, ó. Certo? Vejo bem, eu estou aqui no Client. Ele gerou aqui da mesma forma, pessoal, que ele fez lá no DataSnap comum que a gente programava. Não mudou nada, certo? Então, é basicamente a mesma coisa. O que muda é que internamente ele faz um trabalho diferente para poder ler, interpretar e trabalhar, então, com o REST. Mas, aqui, ó, para o usuário final, aqui, praticamente, você não vê nada de diferente, certo? Então, como é que você faria para pegar o seu formular de Client aqui e consumir eles, aqueles dados? Então, pessoal, a mesma coisa de sempre. Por exemplo, vamos botar aqui um, eu vou botar aqui um label. Eu vou fazer uma coisa bem caprichada, tá? Que é para vocês entenderem. Então, esse label aqui, vamos botar aqui, ó, Cliente Consumindo Servidor REST, certo? Beleza. Então, Cliente Consumindo Servidor REST, vamos botar aqui uma fonte aqui de tamanho 20 aqui, para vocês poderem realmente enxergar, né? Certo? Beleza. E vamos dar um Ctrl-C, Ctrl-V e vamos colocar esse cara aqui agora. E vamos colocar esse cara aqui. Então, a gente vai digitar um nome, tá aqui um nome, né? Daí tá o Caption aqui. Um texto. O senhor vai estar digitando um texto aqui, qualquer. Vamos botar aqui um Edit. Aqui o cara vai estar digitando um Edit aqui. Que você também pode estar já vindo para deixar padronizado aqui, botar um tamanho 20 também. Tá aqui, Edit. E aí, vamos apagar o texto dele. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai botar um botão aqui, ó. Um botão. E aí, a gente quer usar aquele EcoString. Que está lá no servidor, certo? Esse EcoString está lá no servidor. Está aqui 20 também. Agora que eu comecei com 20, vai ter que continuar com 20, né? Está aqui o meu EcoString. Ctrl-C, Ctrl-V. E aqui vai ter o meu ReverseSpring, né? ReverseSpring. Ok. Pessoal, vamos fazer funcionar esses dois aqui? Aqui, então, é... Opa! E aí, como é que a gente vai fazer para consumir esses caras aqui? Pessoal, mesma coisa que a gente fazia sempre, tá ok? Vamos criar, então... Aliás, até em primeiro lugar, vamos inserir aqui o meu DataModule. Vamos inserir aqui os... Eles aqui. Certo? Veja, pessoal... Ah, acho que aqui eu tenho que ainda botar um cara que vai receber. Ctrl-V. Então, esse Edit2 aqui... Esse aqui é o Edit2, né? Vamos fazer com que ele receba aqui. Já importei eles aqui. Agora é só a gente implementar. Simplesmente, então, o meu Edit2.text Vai receber lá do meu ClientModule, certo? Ou seja, onde é que tem, pessoal? Aqui, ó. Tá aqui dentro, ó. Tá vendo? É aqui que tá o meu... A minha chamada para ele. Então, é o meu ClientModule1. Vai ter aqui o método ServerMétodosClient. Se tu pegar esse ClientModule1, dá um F12, certo? Ele vai ver, então, o que é que tem, ó. O que é que tem, ó. Onde é que tá aqui? Aqui tá a chamada para o outro. Para o meu ServerMétodos. Tá certo? Então, vamos lá. Ander aqui, tô aqui. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Ponto. E aí vai ter aqui o XString. Eu vou passar aqui o Edit1.text, certo? Então, a mesma coisa tu faria para o Reverse. Olha só. Ctrl-C. Dá dois cliques. E aqui a gente só mudaria para Reverse. Reverse. Se você rodar esse cara aqui, ó. Se você rodar essa aplicação aqui. Olha só. Tá aqui. Nerizone. Vamos dar um eco aqui. Mostrou. Reverse. Tá ok. Pessoal, olhem só. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vejam que nós criamos aqui, ó. O nosso servidor, ele é um REST, um RESTful. Certo? Ele está rodando aqui no browser, tá certo? E vocês criaram agora essa aplicação aqui da mesma forma como se fosse um DataSnap server comum. Certo? Porque ele é transparente para nós. Então, para nós, tu cria uma coisa normal. Para você que está criando o aplicativo Client, você nem percebe que é um RESTful. Tá certo? Você sabe que é um RESTful. Tudo bem. Por causa do componente que está aqui. Certo? Aqui, ó. Ele é um RESTful. Não tem aqui um SQL Connect, um DBX aqui com DataSnap. Tá certo? Mas, no mais, a forma de você programar é exatamente a mesma. Tá certo? Então, realmente, o Delphi deu uma evolução muito grande. Então, você não precisa fazer coisas mirabolantes para você ler informações lá do teu RESTful. Tá certo? Beleza? Show de bola, hein? Um abraço, até mais e tchau.